Muitos não sabem, mas Godzilla 2000 foi literalmente a versão para ser de melhor qualidade, melhor, como posso dizer, para homenagear melhor o Godzilla, pois ele lançou o filme em 1999. Sim, um ano depois de 1998, com o fracasso de Godzilla no American, o primeiro filme americano de Godzilla de 1998 não foi bem recebido pelos fãs na época. Muitos hoje em dia comparam eles, perguntando qual é o melhor. Tem até HQs que mostram as duas versões literalmente lutando, pois, sem dúvidas, se fosse para escolher um Godzilla rival do Zila, sem dúvidas alguma seria o Godzilla de 1999, o Godzilla 2000, pelo simples fato de ele literalmente meio que ser um rival. Como assim? O Godzilla de 1999 e o Godzilla 2000 tem as placas dorsais maiores como raios avermelhados, uma pele escura e ele é bem mais brutal. Mostra o poder de sopratômico ver avermelhado e o inimigo dele, a cara do inimigo dele é muito baseada no Zila, sim, o Orga. O Orga significa que eles, literalmente os criadores da Torro, quiseram fazer um filme de Godzilla com Godzilla e com o inimigo à altura. Diferente de 1998, que o Godzilla morreu. Esse não, mostra que o Godzilla é uma coisa que os seres humanos não conseguem matar. Apesar de conseguirem feri-lo, não conseguem matá-lo. Isso é uma coisa, o Godzilla de 2000 foi uma resposta direta para o de 1998. E isso foi, sabe por quê? Foi porque o filme foi um fracasso. Um detalhe, o filme foi um fracasso. Mas não acaba por aí. A Torro deu mais uma chance para o estúdio da Sony Pictures para fazer um novo reboot. Isso mesmo, cara. Eu queria muito ver esse reboot naquela época. Por quê? Ele seria um filme com um novo Godzilla. Um Godzilla completamente novo. Como eu já falei, o Godzilla de 2014 é esse reboot que não aconteceu na época. E que isso só aconteceu em 2014. Já que a Legendary conseguiu os direitos do personagem. Mas na época, eles iam fazer um reboot para tentar fazer uma nova versão do personagem. Porém, vocês devem estar se perguntando. Como é que você tem essa certeza que o Godzilla de 2014 seria meio que o Zilla? Meio que uma outra versão do Zilla. Bom, meu amigo. Em outro vídeo, eu vou te mostrar que sim. As primeiras visuais do Godzilla de 2014 eram sim, bem similares ao de 1998. E outros nem tanto. Bom, galera. Essa foi, literalmente, a versão que ninguém sabia. Godzilla de 1999 e o Godzilla 2000 é a resposta de 1998. Porém, com o fracasso do filme de 1998, pouquíssimas pessoas gostaram do filme de 1999. Pelo fato de terem investido muito no de 1998. E por isso, em 1999, os efeitos ficaram meio para baixo. Espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade. Até o próximo vídeo.